Uma explicação simples sobre internet das coisas. Vamos falar de uma maneira mais simples sobre o que é internet das coisas. Internet das coisas. O que é internet das coisas? Internet das coisas abreviar com IOP. Está se tornando um assunto cada vez mais falado nas empresas e fora das telas. É o assunto mais falado no momento. É o assunto mais falado no momento. Internet das coisas. É um conselho que não só tem potencial para que da forma como vivimos, mas também como trabalhamos. Mas o que é exatamente a internet das coisas e o impacto que derá sobre você? Sirvo caso. Há muitas complexidades em torno da internet das coisas. Mas focado no Páscoa. Muitas conversas técnicas estão se realizadas. Porém, muitas pessoas ainda tendo entendido o Páscoa sobre essa conversa. Vamos começar a entender alguma coisa. Começar a entender sobre internet das coisas. A internet de banda lata se tornou amplamente disponível. O custo da conexão está diminuindo. Mais dispositivos estão sendo criados com incluso Wi-Fi e sensores incorporados. Os custos de tecnologia estão baixando e a penetração do smartphone é um processo de crescimento contínuo. Todas essas coisas estão criando um ambiente perfeito para a internet das coisas. Todos estão criando um ambiente perfeito para a internet das coisas. Todos estão criando um ambiente perfeito para a internet das coisas. Recursos, Wi-Fi, sensores incorporados, tecnologia de paz e investimento. Smartphone, smartphone, crescimento contínuo, tecnologia de tecnologia, internet de banda lata, o curso, o curso cada vez mais baixo de conexão. Tudo isso cria-se um ambiente perfeito para a internet das coisas. Então, o que é a internet das coisas? Internet das coisas. Simplificando, eu já consigo conectar na internet qualquer possível com a opção de ligar e dedicar. Vamos começar a entender algumas coisas. Algumas coisas que fazem parte da internet das coisas. A internet em banda lata se tornou amplamente disponível. O curso da conexão está diminuindo. Mais possíveis estão sendo criados com recursos Wi-Fi e sensores incorporados. Os cursos de tecnologia estão baixando e a penetração de smartphone é um processo de crescimento contínuo. Todas as coisas estão criando um ambiente perfeito para a internet. A internet em banda lata se tornou amplamente disponível. Amplamente disponível. A internet em banda lata, o curso da conexão da internet em banda lata, o curso da conexão da internet está cada vez mais baixo, diminuindo. Mais possíveis estão sendo criados com recursos Wi-Fi e sensores incorporados. Com mais recursos criados com mais recursos criados com mais recursos criados com tecnologia Wi-Fi e sensores incorporados. Os cursos de tecnologia estão baixando. Os cursos da tecnologia estão baixando, tudo vai penetrar a internet das coisas e também penetração de smartphones. É um processo de crescimento contínuo, criando assim um ambiente perfeito para a internet das coisas. Então, o que é internet das coisas? Vamos saber o que é, de fato, internet das coisas. Simplificando, é o fato de ligar e ligar. É o conceito de conectar a internet, qual que é possível com a opção de ligar e ligar. A sua aplicação é só ligar e ligar, mas os dispositivos conectados na internet e Wi-Fi. Os dispositivos, todos os dispositivos conectados pela internet. A sua função é só ligar e ligar. Isso inclui tudo. Ter celulares, cavetitas, máquina de lavar roupa, fone de ouvido, lâmpadas, dispositivos portais, qualquer coisa, qualquer outra coisa que você possa imaginar. Tudo isso ligado via Wi-Fi. A sua opção é só ligar e ligar. A sua função é só ligar e ligar. Tudo ligado via Wi-Fi. Máquina de lavar, fone de ouvido, dispositivos portais, lâmpadas, cavetitas, celulares, tudo. Televisores. Isso também se aplica a componentes de máquinas. Por exemplo, um motor achado de um avião ou a prova de uma plataforma. Isso também se aplica a componentes de máquinas. Por exemplo, um motor achado de um avião ou a prova de uma plataforma de empreitório. Como foi mencionado? Como foi mencionado? Como foi mencionado? Ele tinha um interruptor. Um interruptor. Um interruptor ligar e desligar. Tinha a sustentação de fazer parte da internet das coisas. Com componentes de máquinas. Com componentes de máquinas. Motor achado de um avião. Procadão de plataforma de petróleo. Tudo isso ligado ao Wi-Fi. Existia um Wi-Fi. Existia um Wi-Fi. Existia um Wi-Fi. A Cartman diz que até 2020 haverá mais de 26 milhões de dispositivos conectados. 26 milhões de dispositivos conectados até 2020. Segundo a Cartman. Isso é um mundo de conexões. Isso é um mundo de conexões. Alguns até estimam que isso não exista muito maior. Mais de 100 milhões. O internet das coisas. O IoT. É uma rede gigante de coisas conectadas que também inclui pessoas. O relacionamento internet das coisas. Está entre pessoas, pessoas. Pessoas, coisas. Coisas, coisas. No Inforcável para seguir. Se explica direitinho. Como vai funcionar o processo. Com isso, como a internet das coisas impacta no dia a dia. A nova regra para tudo será. Qualquer coisa que pode ser conectada, outra será conectada. Mas como você vai querer que tantos fossem conectados falem uns com os outros? Para que tantos fossem conectados se comuniquem. Existem muitos exemplos de potencial que isso pode ter. Diga-se por exemplo. Quando você está caminhando. Você está caminhando em uma reunião. Seu carro pode acertar a sua agenda. E já planejar a melhor rota a seguir. O estilo GPS. Direciona o GPS. Direciona automaticamente para você. O melhor caminho a seguir. Quando você está atrasado em uma reunião. Se o tráfego estiver ruim. Seu carro pode enviar um texto para seus colegas. Significando que você vai se atrasar. A internet das coisas. Vai além disso. Além dos diversos. Se o trânsito estiver péssimo. Automaticamente será cheirado. Um texto para. Os comuns da reunião. Norte-Vicano que você vai se atrasar. É o seu despertador. Ao voltar a receita da manhã. Só não. Só não. É o seu despertador. Ao voltar a receita da manhã. Só não. Só não. Liga. Sua cafetida para preparar café para você. O seu despertador. Mal desperta. A receita da manhã. A cafetida já. Liga. Automaticamente. Esquenta uma cafetória. E se sua impressora do escritório. Soupece que o suplemento está acabando. Automaticamente. Precise mais. O internet das coisas. Enfiável. Enfiável. A impressora. O cartucho está acabando. Um texto aflito. Um texto aflito. Um texto aflito. Um texto aflito. Que pede mais. Pede mais. Tartucho. Tartucho. Acabando. E se fosse possível. Automatico usado no lugar do seu trabalho. Pudesse dizer. Quando e onde você estava. Mais ativo e produtivo. Compartilhando a informação com o dispositivo que você usou enquanto trabalhava. Se o dispositivo portátil, o site local de trabalho pudesse ser quando e onde você estava mais ativo ou ativo. Compartilhando a informação com o dispositivo que você usou enquanto trabalhava. Tudo isso com a internet das coisas, tudo isso é viável. Em uma escala mais ampla, o IO de internet das coisas, internet das coisas, pode ser aplicada a coisa com a rede de transporte. A internet das coisas pode ser aplicada com a rede de transporte, cidade inteligente, cidade inteligente, rede de transporte, rede de transporte. O que pode nos ajudar a reduzir o desperdício e melhorar a eficiência de coisas com o uso de energia. Isso nos ajuda a entender e melhorar a forma que trabalhamos e vivemos. A realidade é que o internet das coisas permite oportunidades e conexões praticamente definidas. Muitas das quais nem sequer pressão ocorre em tempos. Qual seria o impacto? Não é difícil ver como e por que a internet das coisas é um tema tão quente hoje em dia. Certamente, abre a porta para muitas oportunidades, mas abre para muitos desafios. A internet das coisas abre as portas para oportunidades e desafios. Segurança é a grande questão à portada. Segurança para internet das coisas é a questão à portada. Com bilhões de pessoas se conectadas entre si, o que a experiência pode fazer para garantir que as informações permanecem seguras? O que é importante e subimportante em questão de nada das coisas, segurança é o essencial. Alguém será capaz de investir sua torrateira e assim obter acesso a toda sua rede. Os ataques hipernétricos também são uma ameaça crescente à medida que mais possíveis conectados aparecem todo mundo. Os hackers podem penetrar em carros conectados, em estruturas críticas e atendidas nas casas de pessoas. O internet resolveu uma ameaça. O internet resolveu uma ameaça de grandeza de empresas em todo o mundo. E tem outra questão de privacidade e compartilhamento de dados. Compartilhamento de dados. Esse é o problema atual. É questão de privacidade e compartilhamento de dados. É um problema atual. Imagina quando tiver muitos bilhões de poder conectados. Imagina daqui a 2020, aproximadamente com bilhões de possíveis conectados. A ameaça de privacidade e compartilhamento de dados. Outra questão que as empresas vão se deparar é a enorme quantidade de dados que todos eles possíveis produzir. As empresas precisam descobrir uma maneira de armazenar, hachear, analisar e dar sentido aos dados que serão certos. Termos e definições básicas de internet das coisas. Termos e definições básicas de internet das coisas. Quais são os termos e as definições básicas para internet das coisas? Internet das coisas. O que é internet das coisas? Uma rede de objetos conectados à internet. Capazes de coletar e trocar dados usados usando sensores corporados. Através de sensores que incorporados tendo equipamento, são capazes de se conectar à internet. Coletando e trocando dados. Dispossível de ódio. Quais são os dispositivos de ódio? Dispossível de ódio. São qualquer dispositivo autônomo conectado à internet que pode ser monitorado ou controlado a partir de uma localização remota. A partir de uma localização remota, GPS, ele é controlado e monitorado. É um dispositivo autônomo conectado a qualquer dispositivo autônomo conectado à internet. Ecosistemas de ódio. 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 composto por um fóssil biótico, conectado à internet, um equipamento conectado à internet, chamada de camada física, camada de rede, camada de rede, responsável pela transmissão dos dados coletados pela camada física para diferentes fóssil. A camada de rede, são responsáveis pela transmissão de dados coletados pela camada física para diferentes fóssil. Responsável pela transmissão de dados coletados por um dispositivo conectado à internet para diferentes fóssil. Camada de aplicação, inclui protocolos e interfaces que os fósseis usam para se identificar e se comunicar entre si. Controle de protocolos e interfaces que os fósseis usam para se conectar e se comunicar entre si. Identificar e se comunicar Controle remoto Controle remoto habilita entidades que utilizam dispositivos de ordem para desconectar e controlar usando o banheiro de controle, como o aplicativo móvel. Este inclui smartphone, tablet, PCs e smartwatch. Deveios conectados e controle remoto são tradicionais. São chamados de controle remoto e ordem. Smartphone, tablet, PCs e smartwatch. Deveios conectados e controle remoto tradicionais. Tudo isto é ligado à internet. Painel Recibe informação sobre o ecossistema e ordem. Para os usuários permitem que eles controle sobre o ecossistema e ordem. Geralmente, ela fechada em um conto remoto. Processamento de dados de análise. Processamento de dados de análise. Processamento de dados de análise. iciegúnicos com o mundo de resumo perspectiva. Armagemamento de dados Armagemamento de dados onde os dados explosivos são armazenados. Onde os dados são armazenados. sozinho rede, camada de comunicação da internet que permite a entidade que se comuniquem com os dispositivos possíveis, as redes permitem que os dispositivos se comuniquem uns aos outros, rede e ótica, camada de comunicação da internet que permite a entidade se comunicar com os seus dispositivos, as vezes o dispositivo te comunica os consultos, é um camada de comunicação que permite conectar aos seus dispositivos, as vezes o dispositivo te comunica os consultos, previsões de entidades em mercado e ótimo, previsões de entidades em mercado e ótimo, os eventos de pesquisa prêmio, os eventos de pesquisa prêmio, pi e tal licença, espera que seja o 24, espera que seja mais de 24 bilhões de fossiles de ótimo na terra até 2020, isso é a perfeição do serviço de pesquisa prêmio, pi e tal licença, que os dispositivos de ótimo na terra sejam disponíveis até 2020, 24 bilhões de fossiles de ótimo até 2020, mais de 24 bilhões, isso é aproximadamente 4 fossiles para todo ser humano do planeta, 4 possíveis, 4 fossiles para todo ser humano do planeta, é só multiplicar o 4 fossiles para todo ser humano do planeta, é só multiplicar o 4 fossiles para cada ser humano por 24 bilhões, se fosse o ótimo até 2020, segundo a pesquisa prêmio, pi e tal licença, e a medida que a portão responda, 6 bilhões de fossiles puderão para soluções de ótimo, incluindo desenvolvimento de aplicativos, hardware exclusivos e integração de sistemas armazenamentais, segurança e conectividade, mas esse será o dinheiro bem gasto, já que investimentos gerarão 13 trilhões de dólares até 2025, 13 trilhões de dólares até 2025 de dispositivos de ótimo, 1. 3. 4. 10. 11. 12. 15 dividirmos e empresas 15. 14. 1515. 20. 14. a transmitir informações usando protocolos de inteligência na internet. As plataformas de IoT servem como ponte entre os sensores dos possíveis de rede de dados. São elas a Amazon Web Services, a plataforma de IoT, a plataforma da Amazon, o serviço internet da Amazon, a Amazon Web Services, a Microsoft Azure, 5-8 plataformas. IBM Watson, Cisco IoT Cloud Connect, conexão às nuvens, Cisco da IoT, Cisco. Conexão das nuvens, Cisco e IoT, Cisco. Cisco, Salesforce Cloud Cloud. Salesforce IoT nas nuvens. Oracle Integrate Cloud. Integração ou Lego nas nuvens. E, Cisco Analytics. São as plataformas de IoT. A mais comum é a Amazon Web Services, da Amazon Microsoft Azure, da Microsoft. Microsoft. ThingWorce, network IoT, platform. IBM Watson, da IBM. Cisco IoT Cloud. Conexão às nuvens. Conexão nas nuvens. Conexão nas nuvens. IoT, da Cisco. Salesforce IoT Cloud. Conexão nas nuvens. IoT, da Cisco. Tification니다. Conexão, dentro of diante da Cisco. Conexão puedo de bom Olá, Neo. Conexão nas nuvens. Conexão de ounce. Técnica sensorial. Conexão nas nuvens. Então, Stefan heute. Conexão das nuvens. dlexid Übersivo. Conexão das novas. Conexão nas nuvens. Também estão tentando entender quais serão as oportunidades e desafios à medida que mais e mais pessoas começam a se juntar ao iote. A pergunta é, quais serão as oportunidades e desafios à medida que mais e mais pessoas o iote começa a se juntar? Por enquanto a melhor coisa que eu vou ter com você é aprender sobre iote e qual o seu impacto em contaminar os infofiguros. O que tenho que aprender até agora, se preocupar até agora é aprender sobre iote, tudo sobre iote, em conexão às nuvens explosivas, internet às coisas, e qual o impacto no trabalho e na vivência do dia a dia? Música Música